Então vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1 Oi, Oi, Star Wars, começou Mais um episódio de Star Wars dentro do Doctor Who, né velho Tem um canal Nordeste, obviamente Nossa, essa é a deixa pra entrar abertura, beleza Me faz diferença Caralho, bugaram o cabelo do Tennant Por um momento eu achei que não era o Tennant Alô, alô, droguem aí Peraí, gente, o que vocês vão fazer aqui? Nós estamos vendo, nós estamos fazendo react, cara, pro canal Uts, react, véi, de que vocês estão vendo aí, véi? Desenho aí, qualquer Encontramos, né, de duelo aí Qualquer pau do uso Qualquer pau do uso Bicho de mim Eu lembrei lá do Lazarus Experiment Que nojo Qualquer referência pro de bom Um brigadeiro aí Esse brigadeiro tá um cara meio quadrado Os caras só estavam num bar bebendo, tá ligado? Aí chegou o do nada lá Ô, aqui é a área 51 É a área 51 Mano, esse décimo aí tá com o Calvini, pô É o Calvon, a tropa do Calvon Você já tinha assistido essa animação antes? Não Nunca Nossa, é o Bilu, véi E aí, Bilu? Conhecimento Nossa, o olhe ali já tá mais genérico possível Não chame Bilu de genérico Caraca, isso aqui tá melhor que aquele filme antigo do Hot Wheels, tá ligado? Não Bem-vindo a solidão, população, não existe Não, não Caraca É a Susan O avô do cara chegou do nada, que roteiro incrível Eu mandei um zap pra ele e saiu da tribo dele lá, veio aqui ajudar nós Nossa, o Bilu escapou Bilu voltou Bilu voltou Eu não ouvi a horta de índios Agora faz tanto tempo Eu quero ir embora Eu preciso de uma pastilha Preciso de uma pastilha Esse, ele é até o último começo do E.T. Bilu, do áudio do E.T. Bilu com o décimo do Chronicles É verdade, mano É a nave caindo e eu... Ele cai É verdade A apontada pode ser modificada para destruir nossos inimigos em vez Ih, olha lá Ih, olha lá Tudo certo Tá errado por esse episódio Não, 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 não tem crítica política da barata Ih, agora ficou de calça riada Esse é o Colonel Stark, desculpe! Lá no começo, assim, no vidro, e não quebrou, tipo, não quis. E eu preciso entrar nessa caixa. Estamos com você. Não. Não, 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 não. Você veio comigo até aqui, todo esse tempo. Me seguiu, agora não. Quase, passamos o risco de morte, mas agora não. Eles apenas se tornaram. Ninguém estava morando na cidade, Catapimbas, o que você está se importando? Essa cidade aí não valia nada, galera. Explodiu uma cidade que não tinha ninguém. Doctor, eles destruíram minha cidade. Tem ninguém na cidade, pô. É! Mano, não tem ninguém naquela cidade, velho. Eles destruíram uma cidade que não tinha ninguém, que não matou ninguém. Não mataram ninguém, nem o Jimmy, velho. A raça mais de boa de alienígena que existe. Eles só querem fazer explosão, não querem matar ninguém, pô. Eles estão de onda, pô. Isso tudo é trollagem, mano. Não, mas você vê que eles mataram, assim, os militares lá. Não, eu queria dizer melhor que o JBL. Ah, eles vão embora. Pera aí. Vão embora porque eles já estavam, né, que é embaixo da terra. Ah tá, assim que eles vão embora? Não tem cara um pancadão. É, forte abraço aí pro... Pesou... Tchau. Os caras... Os caras simplesmente esperam o Doctor ir embora, que aí ele não vai mais poder emitir aquele barulho. E aí eles voltam e destroem todo mundo. E aí eles voltam. É isso, né? Ah, uau. Boa viagem, Bilu. Nunca mais pise em solo americano. Quando o Bilu vem na América do Sul, no Brasil, aí vira atração lá, na floresta, lá... E aí ele fica preso durante anos. Ele fica preso durante anos. Ele fica preso durante anos. Nossa, surgiu um rumo. Oh, do nada chipou os dois. Um. Já era. Não teve nenhum momento que os dois se demonstraram apaixonados um pro outro. O Doctor só falou, por que vocês não juntam a mão aí? Já era. Ah, a Kess era a Georgia. Foi emocional esse episódio. Eu achei incrível, achei incrível. O Bolsonaro é o coronel da base lá. Agora, a review. A review. E aí, rapaziada, o que vocês acharam de Dreamland? Eu achei melhor do que Sword of Orion. Achei incrível. Eu achei... Nossa, achei a coisa maravilhosa. 10x10. Nossa, deixa o Sword of Orion no chinelo. Pois é. Achei meio elitista essa informação sua, porque Sword of Orion, assim, são poucos que conhecem. Tem como você dar um exemplo mais palpável, Charles? Putz, foi mal, foi mal, foi mal. Achei... Do que Terminus Children. Terminus... Hum... Eu acho que é melhor. Peraí, então... Então... Então você quer dizer que Sword of Orion é ruim? Pô, aqui, né? Eu tava querendo falar que... 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 Mas aí você quebrou minha piada. Aí quebrou minha piada, viu? Você tá se contra-argumentando, Charles. É... Então, vamos lá. Esse episódio, pra quem assistiu um arco da série clássica chamado Time Monster, que eu gosto muito, eu amo muito, eu achei esse episódio aqui inacreditável. Eu achei, tipo, Time Monster e esse episódio aqui tão no mesmo nível. Mano, eu gosto de Time Monster. Time Monster é incrível, galera. Recomendo, assista. Você sabe, ensina lições muito importantes pra gente, né? Ensina primeiro que o Peter Capaldi pode ser um robô, se ele quiser. E também que nunca confie num exército americano e nunca confie em baratas. Não, nós estamos querendo ver aqui Doctor Who pra fugir da realidade, né? Tudo, mas... Mas... Doctor Who não é real? Por incrível que pareça, não. Doctor Who não é real, mano. Doctor Who não é real. Pô, eu pensei que era tudo real, mano. Destruiu... Estou destruindo meu sonho aqui. Vinícius, o que você achou do episódio, Vinícius? Não, é... Legal que dá pra divertir, né? Dá pra divertir, por favor. Em que sentido dá pra se divertir? Porque é muito ruim. É, a história é legalzinha até, mas... A qualidade da animação te fode, né? Aqui no Time Scales tá 5.8 a avaliação. Aonde? Time Scales, 5.8. O que você achou, Gabriel? O que você achou? É... História incrível, velho. Simplesmente... Uma história que existe, Doctor Who. Incrível. Sim. O Gabriel levantou um ponto aí que eu achei muito importante. Que ele falou assim, que é uma história de Doctor Who que existe. Exatamente. Que quase que não existe, né? Porque, tipo... Poucos... Sabem a existência, né? Dessa... Dessa história aí. É verdade. Eis a questão. Você aí... Que está assistindo... Este episódio. Este vídeo. Você já viu essa... Você já sabe? Você sabia da existência de Dreamland? Você que acha que a animação de Web of Fear é ruim? Espere pra ver Dreamland. Não, pô. Que isso? Estão xingando Web of Fear? Nossa, é mal bom. Não, animação. Tu não viu a animação, Charles, do Web of Fear? A animação eu nunca vi. Não, mano. Nunca viu? Nunca vi. No Brasil, mano. Eu tava fora do Brasil. Pô, eu tava em outro lugar, pô. Eu pensei que tava falando do arco. Não, animação da parte 3 que fizeram, velho. Pera aí, Web of Fear é animação. Imagens no Google Imagens. Puta que pariu, hein? Pega o meu tempo pra você ver. Bom. Que nota vocês dão aí pro episódio? Falando sério agora? Falando sério agora? É. Nota... Nota zero. Nota zero. Nossa. 4,5, 4,5. Parabéns. Ó, eu dou... Pô. Assim, do episódio, se eu... A história... Não é tudo ruim, não, pô. Assim, eu vi coisas assim, recentemente aí. É... Da última temporada, inclusive. Que eu não citarei. Pelo menos... Existe um roteiro, entendeu? Nessa história aí da animação. Tem uns furos aqui e ali. Uns negócios estranhos aqui e ali. Mas, pô. É um roteiro. E... Pô. Não achei de tudo mal, mas... Assim, deu pra se divertir, vai. Foi 40 minutos que passaram tranquilo até. É. E a nota que eu dou, pô... Eu dou um... 4,5, assim. De 10, assim. É. Tamo junto, tamo junto. Justo, justo. É. Ah, mano. Eu acho que eu vou dar um 4,5 também, porque... A historinha, assim, não é tão ruim, mano. É bobinha. O que que quebra é a animação, mano. É muito ruim, velho. E tem algumas coisas que acontecem dentro da história também, tipo... O Doc simplesmente convenceu o cara, falando... Então, você quer ser o cara que vai salvar o mundo ou que vai destruir o mundo? Aí o cara, tipo... Pô, é verdade. Vou deixar pra lá tudo isso aqui que eu planejei há anos, tá ligado? E... Aquela parte do armazém lá também é muito... Que eles se escondem na caixa e... Não, 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 não. Não, não, não. Tem alguma explicação do que que era aquele bicho ali? Ah, o que lá? Era um... Era um... Era só um bicho. Era só um bicho que falou... Eu vou matar vocês. Aí eles pegam e saiam correndo e já era. Não faz diferença. Eu dou um... Eu dou um 4,5 também, mano. Bom, então foi isso aí, né, rapaziada? Nosso react de Dreamland. É, muito obrigado pela presença de todos aí. Acho que muita gente conheceu esse episódio aí agora. É. Através desse vídeo. Porque acho que ninguém sabia da existência dessa animação. Uma opção aí pro... Pro seu entretenimento aí no final de semana. Se você tá lá no TED e não tem nada pra fazer. Bora assistir Dreamland, velho. Já era. Uma ótima recomendação. Uma ótima recomendação. Fatos. Fatos. Como a gente falou. Não é de todo ruim, não, pô. É... É divertido, vai. Divertido é. E no bom, no nosso dia, é divertido. Isso aí. Dá pra ir, pô. Dá pra ir, dá pra ir. Principalmente pra quem bebe. Tão umas cachaçinhas pra assistir. Vai dar muita risada, velho. Um forte abraço. Boa, galera. Forte abraço pra vocês. Fazia muito tempo, hein. Saudades, saudades. Isso aí. Forte abraço pra todos. Tenham um bom dia. Bebam água, galera. Bebam água. Não esqueçam de beber água. Verdade. Pelo amor de Deus. Não esqueçam de beber água. Implora. É um negócio tão simples, né. Sai ali na torneira. Água. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.